Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fãs de Cristiano Ronaldo vibram com o vexame da Itália, que está fora da Copa. Veja as reações. A Itália protagonizou um vexame descomunal nesta quinta-feira, ao ser eliminada pela Macedônia do Norte na repescagem para a Copa do Mundo. Quem comemorou foram os fãs de Cristiano Ronaldo pelo mundo, que vibraram com a classificação de Portugal para o próximo confronto da chave. Deus sorriu para Portugal hoje. Não pela vitória, mas sim pela eliminação da Itália. Só fazer como manda o figurino e Cristiano Ronaldo e companhia estarão na Copa do Mundo, disse um fã brasileiro. Vamos! Ele, Cristiano, fez o seu trabalho. Não marcou, mas foi muito ativo no jogo. Itália cai. Justiça divina por aquele gol que não valeu a pena contra a Sérvia. Um jogo a mais crianças. Na terça juntos. Disse um fã em espanhol. Sem menosprezar a Macedônia, que surpreendentemente eliminou a Itália, Portugal de Cristiano Ronaldo tem um caminho muito mais fácil de que contra os italianos. Disse mais um, em espanhol. Veja mais reações. Saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China. É capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões. Vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.